É o seguinte, obrigado aí, 10 a 1, né, então vamos ter um entrevistado super especial, menino maravilhoso, é o seguinte, ó, Lucas Strábico, como que pronuncia? Strábico, é russo. É russo? Nossa, que legal. Meu avô era russo, aí a gente, o sobrenome é Strábico, aí meu avô chegou no Brasil, não sabia falar, aí virou Strábico de vez, Guamão. Vou começar pelo que você tá fazendo agora, você acha que você como youtuber, com tudo que você fez, desde o começo de você ir nos jogos, eu vi uma foto tão linda sua com o Maradona, você pequenininho, como é que você teve essa ideia de você ir buscar o seu espaço em relação ao esporte, não é só o futebol não, é o esporte de uma maneira geral? Desde muito moleque, eu e meu pai, a gente vai, pô, Paquembu, Morumbi, ia no Palé de Estritária, meu sonho era tirar foto com o jogador assim, desde muito novinho, aí meu pai falava que era primo do Rogério Ceni, eu falava que era filho do Alessandro, filho do Valmir Cruz, eu dava os Miguel, então eu entrava, pô, eu tenho foto, antes de ficar conhecido, eu tenho foto com o Ronaldo, com o Pelé, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Neymar, com o Kaká, com o Riquelme, eu conheci toda a boleirada, só sendo assim, metendo louco só, entendeu? E aí eu me apaixonei, eu não vou ser jogador porque eu sou ruim de bola, eu falei, meu, o que eu posso ser pra estar nesse meio? Eu falei, pô, vou virar jornalista. Aí trabalhando, pô, eu gostava muito de ver se aquecer e tal, o Globo Esporte com o Thiago Leifert, pô, você adora, né, teu parceirão. A verdade é que eu aprendi a gostar muito do Thiago Leifert, eu acho que o pessoal do Pânico fez eu ter uma briga com ele que não deveria, eu entrei no pessoal do Pânico, mas o Thiago Leifert se mostrou um cara incrivelmente maravilhoso, um baita do apresentador. Eu que entrei na onda dos caras da época erradamente, e eu já pedi desculpa pra eles. Volta na primeira pergunta que eu te fiz, você fez quantos anos faculdade, qual foi a dificuldade pra você fazer, porque as pessoas não enxergam muito isso, né, Lucas? Neto, porque assim, eu fiz quatro anos de faculdade, e tipo, pô, conciliar trabalho e faculdade, que nem eu comecei a fazer... O que você fazia? Jornalismo. É, eu comecei... Eu sou filho de uma p***, eu sabia que você fez o jornalismo. Tô falando o que você fazia trabalhando, cara. Ô mãe, o Neto me chamou de filha da p***, se defende. Mentira! Ele pode, ele pode jogar. O Chilão tem muito carisma, tá maluco? Aí, pô, aí eu comecei a fazer matéria séria. Trabalhei no Grandos Curiosos com o Marcelo Duarte. Ah, é verdade, verdade. Aí eu trabalhei no jornal Lance, fiz umas p*** de matéria legal, assim, uma p*** matéria da hora. Aí eu fui pra Globo, que aí a gente piora na vida. Aí eu comecei a fazer matéria... Eu entrei lá pra fazer matéria séria. Aí eu comecei a fazer uns bagulho de zoeira do nada, e o bagulho foi virando, pô. Isso aí eu comecei a fazer o meu quadro no Globo Esporte. Eu tava no terceiro ano da faculdade ainda. Mas como o bagulho foi muito rápido, você acha que em algum momento você tinha que ter tirado o pé em determinados momentos? Eu faço isso também. Muitas vezes eu tiro o pé, mas às vezes eu chuto o balde também. Sim. Neto, porque assim, eu antigamente não tinha controle. P***, eu fui o apresentador mais novo da história do Sport TV. Neto, cheguei lá, eu nunca tinha feito o apresentador de um programa na minha vida. Falei, p***, eu vou meter o louco aqui. Eu, p***, muito novinho, p***, 22 anos, precisando do programa, p***, comecei a zoar muito e tal. E aí acabou meio que perdendo o controle do bagulho. Mas é essa parada que eu me arrependi, tipo, de querer ir na lata já de zoar todo mundo e tal. Você tava só brincando. Você tava brincando. Era só brincando. Só que, Neto, as pessoas às vezes não entendem. Sabe por quê? Porque às vezes a sua brincadeira ou a minha, que às vezes, muitas vezes é sarcástica, as outras pessoas levam pro cara de um outro jeito. Ah, o cara falou mal de você lá, não sei o quê, não sei o quê. E não é verdade. Entendeu? Mas assim, amadureci pra c***, Neto. Tá maluco. Tô, p***, as porradas que eu tomei aprendi demais, p***. E em algum momento você acha que isso pode ter te prejudicado em outras televisões? Porque eu tentei trazer você pra cá e eu não consegui ainda. Você acha que, de uma certa maneira, o espaço seu ficou menor ou você não tem esse entendimento, ou você teve que trabalhar isso? Porque a gente precisa de dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Não dá pra fazer só graça e também fazer sem ganhar dinheiro. Tem que viver. Tem que entrar dinheiro, pô. Preciso me sustentar, p***. Tem uma vida pra ter, assim. E óbvio, óbvio que fecha a porta. Porque eu acho que, assim, muita gente se assusta com o meu jeito de fazer das coisas, tal. Pode dar problema. Mas, como eu te falei antes, entendeu? Isso era um outro tempo. Né? Tipo, isso foi 2018, tal. Dessas paradas, assim. Que eu meio que fazia mais, p***, tal. Pô, porque eu passei 2019 ali. Mas tem na matéria no Globo Esporte direto. Só coisa boa, entendeu? E esse cano também. Eu dei serviço pra você e não pra Globo. Tá. E foi super legal. Isso, p***. Foi muito bacana aquele dia lá. Realizou isso. Foi do Cartolo Loco. Não foi do Cartolo Loco? Foi. Você escalou o meu time do Cartolo, p***. Foi legal pra c***. O cara ganha dinheiro pra c*** e nós dois trouxas fazendo matéria. Sim. E eu ganhando pouco ainda, mas tá bom. P***, Neto. A Globo me abriu porta pra muita coisa. Eu tenho muita gratidão à Globo. Muita, muita, muita gratidão mesmo. P***, a Globo me fez falando com você agora, p***. Você me deixa a gente muito sem pudor, né? Eu fiquei sem fazer o YouTube dos donos da bola. Quanto, Cascão? Um mês mais ou menos? Mais até. Porque eu falei, p***, quem que nunca pegou uma gonorréia, né? Aí os caras ficaram meio bravos comigo. Não bravo. Veio umas críticas que eu faltei com respeito. E é verdade, eu faltei mesmo. Aí eu deixei de fazer. Eu voltei hoje com o YouTube. Porque a gente fica muito livre, sabe? A gente fica muito... A gente pode falar de tudo, mas às vezes também hoje o canal do YouTube, hoje a gente tem que tomar cuidado, cara. Não pode falar p***, não pode falar p***, não pode falar c***, não pode falar essas coisas. Que é p***, velho. Mas é bom, Neto, mas a liberdade é bom também. Se você souber usar a liberdade direitinho é gostoso, p***. As pessoas têm um ouvido que elas querem escutar, né? Às vezes as pessoas têm um ouvido que elas querem usar o ouvido pro mal, você não acha, não? Em muitos casos assim, as pessoas elas querem achar nas pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente ali, o erro, o problema, pra poder ter uma coisa pra falar mal. Neto, é muito fácil sentar na cadeira da minha casa, no meu sofá, e falar mal de todo mundo sem fazer nada, nada. É muito mais fácil, p***. A gente, Neto, a gente é muito parecido com o nosso estilo de trabalho, com o nosso estilo de fazer as coisas. E aí que a gente toma pau. É bom você, p***, ser uma pessoa que tem coragem de fazer o diferente. Algum amigo seu foi a seu favor em relação pra não deixar você ser mandado embora, vão? E os caras que sempre estavam do seu lado? Vamos lá, Caio, Thiago Lopes, Casagrande, Galvaldo Bueno, esse pessoal. Alguém pediu pra que isso não acontecesse? Você tem, você pode falar isso? Eu não sei se alguém chegou na diretoria pra falar, ah, não façam isso. Eu chegaria. Ah, Neto, mas é uma coisa, você tem culhão, p***, você tem culhão, entendeu? E tem muita gente que não tem, pelo medo de perder o emprego, sabe? Pelo medo de, às vezes, de confrontar quem manda, entendeu? Eu entendo também, eu entendo também, faz parte do jogo, entendeu? Mas assim, p***, Thiago Lopes mandou uma mensagem pra mim, falando, pô, que pena que você saiu, o Caio, o Casagrande, o Lucas Gutiérrez, que é presidente do Esporte Espetacular, a Bárbara Esse moleque é bom pra caramba, esse Lucas Gutiérrez. Ele é muito bom, p***. É? Ele é monstro. Ele é muito bom. O próprio, o André Olli, p***, o André Olli falou muito comigo. Ele deu muito, sempre deu muita moral. Essa galera ficou triste com você, porque a galera vinha a valor em mim. Legal, legal. O que você faria na fazenda que você não fez, e o que você fez que você não faria depois? São 2 milhões pra ganhar? 1 milhão e meio, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio já tá bom, né? Mas com desconto dos 27% ou não? Tem, tem. Então, Tom, se você é 1 milhão da... 1 milhão e 100 mil, por aliás. 1 milhão e 100 mil, né? Então não é 1 milhão e meio. Netão, eu teria ficado com a Luiz Zambiel, peidei, peidei. Ela veio pra cima, filho, e eu... Ah, fugi, Netão. Porque você teve uma reação que você acha que poderia atrapalhar no jogo, ou porque você não... Você ficou com medo? Porque às vezes a gente se intimida quando uma mulher bonita como ela chega pra gente, né? Assim, é por causa do jogo também, porque... Você sabe, você sabe. Ser casado já é difícil. Imagina você ficar de casal no reality show. Imagina você ver a pessoa todo dia, não tem o que você fazer. Você tem que ficar com a pessoa, entendeu? E se você não quer ficar mais, pensei, pensei. Mas você faria diferente se você entrasse num outro... Faria diferente, faria diferente. Porque eu era afim dela, Netão. Ela batia aqui dentro, filho. Ela é uma mulher linda, maravilhosa, gente boa pra caramba. Puta, puta mulher. Ela é puta. Eu acho que ela tem personalidade. E tem alguma recomendação que não possa fazer sexo nesses reality show ou não? Tem preservativo lá? Tem. Tem camisinha lá. Tem camisinha. Pra quem quiser usar pra transar, você pode pegar lá. Então a gente não tem recomendação de nada. A gente só não pode falar de política, religião e de outros canais. Eu não posso falar, pô, a novela da Globo, não sei o quê. Ah, tá, entendi. Aí não toma bronca. Mas de resto pode falar tudo. Mas quando faz isso é editado, certo? É, porque é ao vivo, né? Tem o Play Plus que é o ao vivo, aí não tem tudo cortar. A gente não pode falar. Mas de resto pode falar o que quiser. Pra quem você tá torcendo agora aí? Eu tô torcendo pra Jojo todinho. Eu gosto muito da Jojo. Ela é demais, pô. Eu gosto dela. E ela é de verdade, Netão. Ela dá ele no meio mesmo. Ela é autêntica demais, pô. Oi, eu vou te falar uma coisa pra você. Você não sabe o quanto que a sua mãe e o seu papai valorizaram você como um ser humano quando você estava lá dentro. Chega aí, chega aí, chega aí aqui, ó. Pode escutar. Xelão vai falar, Xelão vai falar, vem. Não, mas pede pra sua mamãe escutar. Escuta aqui, Xelão, vem. Bota aqui, bota aqui. Eu queria te dar os parabéns, porque o tanto que vocês valorizaram o Lucas no Instagram, em tudo, porque vocês nunca pediram nada pra que ele ganhasse a fazenda, né? Vocês sempre valorizaram o filho que vocês têm. Então, parabéns pra você, pro maridão, pra vocês todos e pra você, que você continue traçando esse caminho bonito, diferente, porque as pessoas que fazem as coisas diferentes, a gente incomoda os outros. Mas a gente não pode perder nunca essa irreverência nossa aí, de portas abertas aqui na Band. E vamos ver se eu consigo trazer você pra cá. Eu tenho um sonho profissional na minha vida que é um dia ser teu repórter. Te juro. O Cascão tá tentando tirar o Edilson e vou colocar você no lugar dele. E aí, me bota na rua, Neto. Então, nós é da rua, p***, nos estádios, em tudo, a gente vai fazer umas paradas muito loucas, p***. Um beijo, Neto. Obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina, um beijo no coração de vocês. Fica com Deus aí, garotinho. Ó, e vou avisar pra lá, hein? Falou que o teu nome é não sei o que, hein? Ih, Neto. Cheira Carvalho. Não. Beijo pra você. Pode desligar aí, garotinho. Fica com Deus. Beijo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti